Eu sou minha vida, cara. Eu sou eu pra pida mesmo, Chá. Entendeu? Poi, eu não tenho condição de pagar não, cara. Que isso, sou um salariado. Falei, pô, cara, eu não vou poder pagar não, pelo amor de Deus. Eu quero me encrencar aí. Aí ela, meu Deus, mano, tu é louco. Pô, ganha o carro. Mentira, rapaz. Vamos despejar a gente. As pessoas sempre fazem o que você emociona. Ela é um clássico, que se você começar a cantar aqui, alguém vai cantar junto contigo, da mesma forma como canta o Carinhoso, da mesma forma como canta Cidade Maravilhosa. O Silvai é uma música que é pra vida toda. Mas tudo que eu vi hoje, eu já posso um livro. A CIDADE NO BRASIL